Meus irmãos, as funções principais dos príncipes e de Lilith é auxiliarem a Satã na direção, na regência de seu reino. Então podemos dizer, a grosso modo, que são assessores, digamos assim, de Satã na regência do reino. E servem de intermediários entre nós e Satã. Então basicamente, Lúciter cuida da nossa iluminação espiritual, da nossa mente, da nossa inteligência, da nossa percepção. Beuzebú é o guerreiro. Sua função básica é combater, guerrear. Então nos auxilia no combate aos inimigos. Samael é o encarregado da nossa vida pessoal, profissional. Então ele cuida dessa parte, dessa área profissional e pessoal. É, como eu disse assim, são linhas gerais, não é? Enriel é um demônio destruidor. Enriel nada mais faz que destruir nossos inimigos. Essa é a função dele. E Lilith nos auxilia na área afetiva, sexual, cuidando de nós nessa parte. Então, em linhas gerais, podemos dizer que são estas as funções dos príncipes. Mas tudo muito de forma subjetiva, porque o poder deles é muito grande. São seres de grande luminosidade, de grande elevação espiritual. Mas, resumidamente, podemos citar dessa forma. Então, desculaden. E porém, vamos. Assocura, oande. Vamos lá.